Olá amigos, amigas e amigues bookcrushes, aqui é o Ribe Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um vídeo que sinceramente deu um pouquinho de trabalho, mas que eu queria muito fazer e eu acho que deu super certo Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim que eu termino de ler um livro muito favorito é simplesmente parar tudo que eu estou fazendo, abrir o Google Imagem e procurar imagens de fanarts, de personagens, de cenas daquele livro que acabei de ler para continuar essa imersão ao fazer aquela leitura, ao encontrar aquele livro favorito Então assim, sempre quando eu sei que um livro me marcou dessa maneira eu vou para o Google Imagens e realmente procuro fanarts para continuar essa minha experiência E eu já queria fazer isso há muito tempo, sendo bem sincero E acabou que nos últimos tempos eu meio que comecei sem querer, sabe? E continuei e achei que seria uma boa ideia de vídeo E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ilustrações, algumas fanartes que eu fiz de livros favoritos e que eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do processo e como foi a criação dessas ilustrações e mostrar para vocês, é claro E enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo Antes da gente começar, gostei de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo Os algoritmos do YouTube compartilhem o conteúdo do canal Book Crush para muito para as pessoas E como diz o ditado, enterra de algoritmo quem tem like é rei Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Se torne Book Crush, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui Além do link de compra já da Amazon Vocês compram qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra Recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso A Leia, é claro, está ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo Nessa plataforma gigantesca que é o YouTube E vamos lá, são cinco livros que eu acabei fazendo agora Se der certo, se vocês gostarem desse vídeo Eu vou fazer mais outros cinco livros E assim continuar uma série de vídeos, talvez Espero que gostem e continuem comigo até o final Vamos lá? E o livro que meio que tem origem a essa ideia E a essas ilustrações Foi A Estratégia do Charme, de A.S.Costum Lançado por aqui pela Editora Paralela Foi um dos meus livros favoritos desse ano Vocês sabem disso Vocês acompanharam no vlog que eu postei aqui no canal E esses personagens me marcaram muito Então eu precisava colocar pra fora Como eu imaginava eles Depois de passar tanto tempo Vendo outras ilustrações E foi exatamente isso o que eu fiz Eu tinha uma imagem muito clara De como eu queria fazer o Dev e Charlie Nessa ilustração Na minha imaginação e no meu rascunho Charlie estaria segurando o Dev Pelo colarinho da camiseta Só que quando eu tentei Traduzir isso Na tela Eu não tava conseguindo O braço do Charlie tava ficando muito esquisito Muito estranho Então eu acabei mudando Para a versão final Colocando a mão dele Na acentura Do Dev E eu acho que ficou muito bonito Ficou muito legal de verdade Outra coisa que eu acabei mudando Da ideia original É a pulseira O bracelete do Dev Que teriam as cores do arco-íris Porque o Dev Ele tem muito orgulho E tal Da sexualidade dele Só que Não tava ficando legal Tava ficando O resultado bem esquisito Bem feio Então eu acabei mudando Como vocês podem ver E colocando uma pulseira de couro No pulso dele Mas combinou Bastante com O traje dele Né De produtor Do reality show Do programa Eu adorei colocar o microfone No pescoço dele E essa nuance Da altura Do Dev pro Charlie Porque o Dev Ele é descrito Como mais alto Do que o Charlie O Charlie é mais troncudo Ele é mais baixinho Eu gostei de fazer Essa diferença Na ilustração E nossa Eu amei de verdade O resultado final Ficou muito melhor Do que eu imaginava E do que eu esperava Que fosse ficar E eu fiquei super satisfeito Com toda certeza E como vocês podem ver Eu fiz essa ilustração Do Dev E do Charlie Eu meio que segui um pouco A inspiração de cores Da capa original Com os tons das roupas deles Com o próprio cenário Mas eu meio que Coloquei um pouco Do meu estilo Pra fazer Como eu imagino Tanto o Dev Quanto o Charlie São dois personagens Simplesmente apaixonantes Que me conquistaram muito E eu torci muito por eles E existe uma química Muito grande Eu queria passar isso Através da ilustração Dos dois, sabe E eu amei Amei criar Esses dois personagens Da forma como Eu imagino eles Da forma como Eu imaginei eles Durante a leitura E eu amei essa ilustração De verdade Fiquei super, super, super Satisfeito E também Orgulhoso Da forma como Saiu a ilustração Porque eu realmente Eu tinha que fazer Eu tinha que fazer Uma arte para ele Obviamente Tudo bem Nesse desenho A gente pode ver Que temos os dois Personagens protagonistas De Amor em Mio Que é o Giuseppe E o Vicenzo E na verdade Eu queria Desde o primeiro momento Fazer essa cena Que é uma cena Próxima no final da história Obviamente Não vou contar pra vocês Qual é o significado dela Mas eu queria De fato Retratar esse momento Então Eu acho que foi A única ilustração Desse vídeo Que eu acabei fazendo Com o cenário Ou parte do cenário Porque vocês vão ver Que na maioria dos casos Eu acabei fazendo O cenário depois Para inserir na história E agora vocês estão vendo Eu reforçando o traço Que é algo que eu gosto Muito de fazer Eu poderia fazer Já Com o traço original Assim que eu termino O rascunho Mas eu gosto de reforçar O traço depois Eu começo com a canina No modo ponto 6 E vou pro modo ponto 12 Reforçando o traço E eu acho que deixa Uma característica bem legal Bem cómic Para a ilustração E assim Ficou Do conto do Matheus Monteiro E assim Eu realmente Caprichei Nessa ilustração Porque eu queria Transmitir Essa sensação De Don't touch This art Que o próprio conto Me proporcionou Sabe A construção do mundo É tudo muito mítico Muito mágico A forma que o Matheus Monteiro Constrói Na própria narrativa E eu amei Eu amei Traduzir em desenho Esses dois personagens Tanto o Fauno Quanto O humano Esse humano Que consegue fazer arte Com o toque dos dedos E esse é um momento Assim De muita melancolia No próprio conto Por isso que eu queria Traduzir em uma ilustração Por isso que a gente vê A expressão dos dois personagens Tão diferente Né Uma expressão Mais esperançosa Do Jupp E uma expressão Mais melancólica Do Fauno E depois que Eu terminei a ilustração Ainda fiz algumas adaptações Tanto no chifre Ali Do Vicenzo Na orelha também Que eu acabei esquecendo De fazer na hora Uma orelha pontuda Pro Fauno E depois que eu vi Eu falei Caramba Eu tinha que ter feito Uma orelha pontuda Eu voltei lá pro programa E acabei corrigindo Né Obviamente E eu fiquei muito Muito orgulhoso Porque realmente Ficou uma aura Muito mágica Muito fantástica Nessa ilustração E de uma descrição De uma cena Que realmente acabou Me marcando muito Durante o conto Que é uma conversa Que os dois têm Depois de tudo Antes do dia raiar Durante a noite Na Toca O Fauno Vicenzo E é isso É isso assim Fico muito feliz De ter conseguido Traduzir em traços O que eu senti Ao ler essa história E outro livro Que acabou ganhando Uma ilustração minha Foi O Príncipe Cativo De C.S. Pacat Esse livro polêmico Que me marcou Que eu não sabia Que ia me marcar tanto E acabou me marcando bastante E eu acabei fazendo Uma ilustração Uma fanart pra ele Mesmo ele não estando Exatamente entre os meus Divinhos favoritos desse ano Pois é Na ilustração do Damianus Eu confesso que Dessa versão Para a versão rascunho Eu mudei um pouco Os trajes dele Os trajes dele Como eu posso dizer Seriam muito mais comportados Só que O Damiano Ele vem de uma nação Onde Mostrar o corpo Não é um problema Sabe E é uma das grandes diferenças Entre a nação dele E a nação Do Lauren Então Eu meio que Abusei um pouco Desse lado mais sensual Do personagem Eu não vou mentir Pra vocês Por isso tem essa Fenda enorme Na toga dele Que tem uma inspiração Muito clara Em vestes romanas Eu amei Eu amei Fazer essa capa Sem brincadeira Alguma Fazer o movimento Da capa Fazer as sombras Dentro da capa Pra dar Uma profundidade Pra ela Foi uma das partes Mais divertidas Desse desenho Com toda a certeza Deu um efeito Muito legal Muito tridimensional Pra ilustração Deu um tom Untuoso Sabe Que eu queria passar E eu fiquei feliz Que eu consegui Outra coisa muito engraçada Foi que eu tinha me esquecido No rascunho De fazer a coroa De príncipe Do Damiano E eu acabei fazendo depois Quase no desenho final O importante É que eu consegui fazer Eu coloquei O sombreamento E ficou um resultado Ótimo E essa é a minha ilustração Para o príncipe Damiano O nosso protagonista Da trilogia Que acaba sendo vendido Para a nação rival Pelo próprio irmão dele E é por conta disso Que a história De príncipe cativo Começa Que a gente vai acabar Conhecendo o Laurent Que é meio que O arco inimigo Talvez Possível interesse amoroso Do próprio Damiano E eu quis traduzir muito Da cultura do país Dele Que obviamente É muito inspirada Na cultura romana Então eu trouxe Essa pose mais majestosa Para esse passado de glória Que o próprio personagem tem Que com certeza Foi uma das inspirações De C.S. Pacat Ao construir o universo dela Ali Para construir A nação do príncipe Damiano Eu gostei muito Muito Dessa ilustração Eu comecei De uma forma bem aleatória Eu achei que ia acabar Colocando o Laurent também Só que eu acabei Só fazendo o do Damiano E Deu super certo Eu achei super majestosa Eu não achei que ia dar certo Vou confessar para vocês Não achei que essa ilustração Ia dar certo Mas deu E o resultado ficou maravilhoso Ficou super majestoso Do jeito que eu queria E até um pouco provocativo Até porque A própria C.S. Pacat Brinca um pouco Com esse lado mais provocativo Dos personagens E eu tentei traduzir isso Na ilustração também E eu acho que deu certo Daí como vocês puderam ver No nosso último vlog Uma das minhas últimas leituras Foi o segundo volume Da trilogia das irmãs Brown E É claro que Eu tinha que fazer Uma ilustração Para A Corda para a Vida Chloe Brown Da Talia Ribbit Uma ilustração Com o Red E com a própria Chloe Brown E ficou Dessa maneira Essa ilustração Da Chloe Brown E do Red De A Corda para a Vida Da Chloe Brown Eu confesso que Eu acabei apertando O botão de lapso temporal Um pouco tarde Eu já tinha feito A colorização Dos dois personagens Já tinha colocado As cores Que eles estão usando Na capa Nos desenhos Que eu tinha feito Mas no momento Eu estou basicamente Colocando a iluminação E também As sombras Dos dois personagens Eu gosto de fazer Muito essa parte Porque é onde Eu coloco A profundidade Neles Tira um pouco Essa coisa Meio estática Essa coisa Meio chapada Da ilustração E dá uma forma Mais tridimensional Dá mais profundidade Para o desenho E eu gosto muito De fazer essa parte Eu acho que dá Uma nova vida Para a ilustração Para os personagens E eu acho que fez Toda a diferença Na hora de retratar O Red E também A Chloe Brown Que são Dois personagens Que eu tenho um carinho Simplesmente Gigantesco E como vocês podem ver Eu coloco Bastante iluminação Na bochecha Dos personagens Na ponte Do nariz Eu coloco também Um pouco nos braços Mas o que eu gosto Mais de fazer Com toda certeza É o sobreamento Para dar mais tridimensionalidade Para a ilustração É o que eu melhor faço Como eu já falei Para vocês milhares de vezes Eu sou super cadelinha Desse casal Eu realmente Me apaixonei por eles Eu torci para eles Ficarem juntos Eu comprei a história Dos dois juntos E eu traduzi isso Fazendo uma ilustração Dos dois juntos Tanto a Chloe Brown Com as suas roupas Bem peculiares Uma característica Muito presente Da personagem Que eu tentei traduzir Na forma como ela se veste E atrás nós temos O Red O Red For Que é basicamente Um grande labrador humano E eu tentei traduzir isso Nas próprias versões Do Red Essa característica dele De ser um labrador humano E ficou muito legal Eu não esperava Eu esperei mais uma vez Na capa Assim como eu fiz Com a estratégia do Charme Eu trouxe elementos Que a gente vê na capa Para a ilustração em si E eu amei Eu amei Assim A pose dos dois Eu amei Sério Foi muito gostoso Fazer essa ilustração Tanto da Chloe Brown Quanto o do Red Eu quero muito em breve Fazer uma ilustração Para a Dani Brown E para o Zafir Que são do segundo volume Que eu acabei de ler Que também me conquistaram Que me surpreenderam muito Mas por enquanto Eu fiz da Chloe Com o Red E eu estou muito Muito feliz com o resultado Porque deu super certo Outros personagens Que eu acabei fazendo Mas eu não fiz Lápis do temporal Nem nada do tipo Foi o Natan E o Lino E o Danilo De Melodia Imperfeita Só que Essas duas ilustrações Não foram criadas Por conta Do A Estratégia do Charme Por conta desse vídeo Na verdade foram ilustrações Que eu acabei até fazendo Antes E que me motivaram A fazer as ilustrações De fanarts Que eu queria fazer Há muito tempo Então assim Eu tenho alguns planos Para essas duas ilustrações Mas essa é a forma Como eu imagino Os protagonistas Tanto da série Natanino Quanto do Melodinho Imperfeito A minha última publicação O meu último romance Que eu postei lá na Amazon E eu gostei muito Do resultado Então é óbvio Que eu tinha que abrir Um espacinho Abrir um parênteses Aqui no vídeo de hoje Para compartilhar com vocês Um pouco dessa ilustração Porém De fato A última ilustração Que eu acabei criando Para esse vídeo Foi De Sussurro Hush hush Da Becca Fitzpatrick E com um personagem Que eu não posso dizer Exatamente Que ele é o maior favorito Da série Porque ele não é O meu personagem favorito Da série Mas Ele é o personagem Mais marcante da série Sim Nós estamos falando Do Pet Cipriano O anjo caído E Sim Acabei criando Uma ilustração Para o Pet Olha Eu vou dizer para vocês Pode não parecer Mas o Pet Foi a ilustração Que mais me deu trabalho E que mais me deu Dor de cabeça Por a CNZ Pois desde o primeiro momento Eu queria que A gente visse o personagem De baixo para cima Como se ele estivesse Em uma ascendente Só que eu não contava Que essa posição Fosse tão trabalhosa assim Principalmente Com relação ao rosto dele A posição do rosto dele Eu tive que mudar Várias vezes No rascunho Até chegar Nesse ângulo Que eu olhasse E pensasse Ok Isso está bom Isso está legal Isso está representando Bastante o personagem O óculos Por exemplo Foi uma solução Que eu encontrei Para a expressão Que eu queria dar Ao personagem Que eu não estava conseguindo De forma alguma Então foi meio que Uma atrapaça Colocar esses óculos nele Só que talvez O mais difícil Para mim Foi Ou foram As asas No caso Do Pat Porque Obviamente Ele é um anjo caído Eu queria retratar As asas dele E eu peguei Muitas referências De asas Principalmente Nesse tipo de ângulo E eu olhava Para ela E eu não ficava satisfeito Eu mudei várias vezes Aí eu pensei Ok Eu vou colocar um sombreamento Para dar profundidade Para ver se Assim Eu fico satisfeito Com o resultado das asas E assim eu fiquei Conforme eu ia colocando O sombreamento De cada pena De cada ângulo Das asas dele Eu acabei me apaixonando Pelo desenho E ficou muito bom o resultado E eu vou compartilhar Com vocês Eu não sabia Se ia conseguir Criar as asas dele As asas do Pat E eu queria Que ele estivesse Com as asas escuras Dele Na ilustração Então eu fiz Uma ilustração Justamente focada Nele de costas Para mostrar de fato Ele com as suas asas As suas asas escuras Que é tão presente No decorrer das capas De toda a série E eu também Meio que Sexualizei um pouco O personagem Até porque A própria Becca Fitzpatrick Sexualiza bastante O próprio Pat Então Eu meio que peguei A bênção dela Mas eu gostei Muito do resultado Eu gostei muito Das cores Eu me esperei Mais uma vez Na própria capa Da série As quatro capas Para acabar criando Essa fanart E eu acho Que eu consegui Não querendo Pegar barbas Eu acho que De fato consegui E foram essas As cinco ilustrações As cinco fanartes Que eu acabei criando Para o vídeo de hoje E se tudo der certo Vai ser a primeira De muitas Que eu vou compartilhar Aqui com vocês No canal Muito bem pessoal Esse foi o nosso Vídeo de hoje Deu trabalho sim Mas foi muito gostoso De se fazer Todas as ilustrações Todas as fanartes Eu fiquei muito empolgado Para compartilhar As imagens com vocês Vou tentar deixar o link Para todas elas Aqui embaixo Na casa de informações Mas se vocês gostaram Piquem em gostei Compartilhem As suas redes sociais Deixem os algoritmos do YouTube Saberem que vocês aprovaram O conteúdo apresentado Aqui no canal With Crushes E querem receber Novas notificações Se ainda não são inscritos No canal Sejam muito bem vindos Ative o sininho Para estar sempre sabendo Quando tem de novo por aqui Lembrando que eu também Estou lá no Twitter Para quem quiser me seguir O link vai estar aqui embaixo Da casa de informações Dito com o meu perfil Para o Goodreads Além do link de compras Lá da Amazon Vocês compram em qualquer livro Qualquer produto Através dos links de compra E recebem uma pequena comissão E vocês não estão pagando Nada além por isso Além de claro Estou ajudando bastante Esse pequeno produto de conteúdo Nessa plataforma gigantesca Que é o YouTube Ok? Qual foi a ilustração Que você mais gostou? Deixe aqui embaixo Comentários Vamos conversar Você sabe conversar com você Essa é a melhor pasta Deixe a sua sugestão Para o próximo vídeo Que eu vou querer saber também E foi isso Espero que tenham gostado Pois aqui foi o Riman Neto Para mais um vídeo Do canal Book Crushes Tchau E até o nosso próximo encontro